Ei, eu sou o Enxo, eu acredito que se você está assistindo esse vídeo você provavelmente já me segue, né? Mas caso não me conheça, eu sou o Enxo, sou desenvolvedor de jogos, pesquisador de jogos mais do que desenvolvedor. Está rolando uma obra, tipo, a 5 metros da minha janela, então a gente vai ter que aguentar juntos essa barra. Mas tem muito tempo já que eu estou querendo ter alguma, não só uma forma de movimentar mais as minhas redes com o conteúdo menos editado, conteúdo mais rápido de fazer, mas alguma coisa também para eu falar. Eu tenho essa constante necessidade de ter, necessitar de um espaço de fala de absolutamente qualquer abobrinha, assim. E normalmente nos meus canais eu costumo ser muito metódico e tentar, pelo menos no YouTube e no meu blog, eu tento deixar coisas mais vinculadas ao meu trampo e tal, e eu queria ter alguma coisa mais solta, mais livre, alguma coisa que eu pudesse falar qualquer abobrinha e tal. Eu já tive, há muito tempo atrás no meu YouTube, tinha o Na Lente do Enxo, né? Que eu acabei parando de fazer porque eu fiquei sem computador na época. Aí demorou um tempão para eu ter um computador de novo. E no inicinho desse ano, eu estava fazendo o Enxo de Papo, que era mais uma tentativa, era uma live dessa última vez. E também parou porque eu fiquei sem computador de novo. Aparentemente é um problema muito frequente na minha vida. E aí, só que eu fiquei, dessa última vez estava muito legal, eu estava curtindo. E eu queria voltar a ter a experiência, só não vou fazer ao vivo. Eu preciso de pelo menos um mínimo de edição para eu, algum controlinho para merda, assim. Porque tem coisa que acontece ao vivo que me deixa super bolado e eu não posso estar ao vivo quando alguma coisa desse tipo acontece. Então gravado será para gravado eu editar. Então é isso, quem não me conhece, prazer. A ideia de fazer esses vídeos é ter bastante frequência, talvez mais de uma vez por semana. O mínimo de uma vez por semana é o que eu estou me projetando para fazer. E por ser algo mais simples e sem... A ideia é eu não ter muita... Muito rigor nesses vídeos, não. Então, por isso que eu acredito que eu vá conseguir manter certa constância. Para quem já me conhece, já me acompanha, talvez a galera do YouTube não saiba disso, mas... Já tem uns anos que eu lido com depressão e tal e tem muita dificuldade para trampar nos últimos anos. Para conseguir manter foco e atenção em algumas coisas. E principalmente manter constância nas minhas produções e tal. Mas eu preciso, de alguma forma, movimentar meu conteúdo, movimentar minhas redes e me manter ativo. Essa é mais uma dessas tentativas. Espero que seja uma tentativa útil. Segui na dica do meu psicanalista. Eu vou tentar não ficar falando demais sobre a minha sanidade mental publicamente. Então, eu vou abrir esse espaço para falar um pouco sobre o meu trabalho. Falar um pouco sobre as coisas que eu estou interessado, as coisas que eu estou lendo, as coisas que eu estou estudando. Tentar motivar, tentar trazer mais gente para conhecer meu trabalho. Eu acabo ficando dentro de uns círculos muito fechados, erroneamente fechados, na verdade. Sendo que eu acredito que eu possa atingir... Eu acredito que o meu trabalho é muito mais abrangente do que parece. Eu não faço um bom trabalho de comunicar a ele. Eu trabalho com jogos, com educação. E, principalmente, eu trabalho tentando descobrir vínculos entre o estudo de jogos e o nosso estudo, o estudo humano. Estudo do comportamento humano, da cognição humana. E tentar criar uma teoria de jogos, uma teoria de game design, que seja mais científica. Nessa nossa época de muita pseudociência e tal, a gente tem um mercado de jogos que é muito pautado num estudo empírico. As empresas ficam testando coisas e o que estiver funcionando, eles vão considerando como científico. Escrevem livros e livros e livros sobre essas abobrinhas. E eu acredito que isso não tem feito muito bem. Não só não tem feito bem para a indústria de jogos, mas virou um mega mercado multibilionário. E isso acaba impactando na sanidade de muita gente. É uma coisa que acaba mexendo com muita gente e, por isso, eu acabo me preocupando um bocado. Mas eu vou tentar não deixar isso aqui chato sempre e ficar falando sobre isso. Eu vou focar muito nisso. Pode ter certeza que se você me acompanhar nesses canais, isso vai ser 80% do que eu vou falar. Mas muita abobrinha também. Eu vou tentar identificar os temas que eu vou falar no título, né? Ou nos lugares em que no Instagram não dá para ler título e tal. Eu vou pelo menos tentar deixar na descrição alguma coisa bem objetiva. Para que quem estiver assistindo puder acompanhar. Saiba que eu tenho uma preocupação de falar para pessoas que não conhecem absolutamente nada do que eu estou falando. Eu não gosto de falar para acadêmico. Eu não gosto de falar para especialista. E eu não gosto também de ficar falando de uma forma vertical como se eu fosse professor de alguma coisa. Tentando ensinar ou sei lá. E eu sei que boa parte do meu conteúdo passa esse aspecto. Mas eu tenho uma filosofia muito... Paulo Freire de ser... Que é tipo... Cara, nesse tempo todo que eu estou tendo muita dificuldade para trampar, né? Que eu estou lidando com... Saúde psicológica. Uma das coisas que não parece afetar é o meu interesse em estudar jogos. É a coisa que eu consigo fazer, consigo ler e assistir vídeos e acompanhar palestras e discutir. Isso é uma parte da minha vida que não foi muito afetada e muito pelo contrário. Como a quantidade de trabalho que eu estou conseguindo fazer está cada vez menor. Eu... Por um motivo muito ruim, acabei ganhando muito tempo. E esse tempo eu consigo ler muito. Leio, estudo. E eu leio de tudo. Eu leio tanto as coisas muito interessantes que avançam. Como eu leio as abobrinhas pseudo-científicas que a galera fica colocando na internet. Eu leio tudo. Leio tudo. Me interessa por tudo. Eu acho que se é para falar mal, tem que pelo menos saber do que você está falando. Não só saber da sua proposta de como aquilo deveria ser. Mas também entender o que aquela pessoa está falando. O que ela está querendo dizer. Para quem sabe ter uma forma de ajudar essa pessoa a localizar ela. Eu falei antes que eu não gosto de falar para a academia. Mas eu obviamente venero muito a ciência. E na academia muito trabalho bom foi feito e é feito. E boa parte desse trabalho acadêmico é ignorado. Não é ignorado. Não tem amplitude para chegar na galera comum. E a galera que eu acho que deveria estar consumindo esse tipo de conteúdo. Que é a galera que está na indústria. Que está desenvolvendo material para mim, para você. Jogador. E isso não tem só a ver com jogos. Mas eu vou ficar nos jogos que é onde eu concentro os meus estudos. Eu acho que essa galera devia estar... Ao invés de estar preocupada em ficar vendendo curso. Fazendo coaching para a galera. Devia estar preocupada em estudar e ter uma ética melhor. Ter uma noção melhor do que está escrevendo e falando para a galera. E a maior parte desses cursos de jogos aproveita desse discurso aí. De jogos é maior que o cinema e tal. E mexe com o sonho da galera que quer trabalhar nessa indústria. Quer trabalhar fazendo joguinhos. Quer participar de uma coisa que é um hobby deles e tal. E promete muita coisa para essa galera. Sendo que nem eles próprios sabem muito bem sobre o que eles estão falando. Tem muito livro muito venerado aí. Que parece fazer muito sentido. Mas não tem uma teoria válida. Não tem um estudo. Não tem uma hipótese razoável por trás. É como funciona essa galera do coach. São as frases. Essa galera do coach cujo discurso permeia a indústria de jogos de uma forma surreal. Eu pretendo fazer nas próximas semanas alguns vídeos no meu YouTube. sobre a literatura de jogos pegar uns livros, dar uma lida e discutir com vocês e mostrar os problemas. Eu estou querendo evidenciar mais esse meu discurso, tornar ele mais palpável. E não vai ser algo que eu vou conseguir fazer de um dia para o outro. Eu vou ter que ir fazendo aos pouquinhos. A gente vai fazendo, vai dar tudo certo. Então, essa é a ideia. A ideia é eu fazer esses vídeos aqui, ficar comentando. Esse primeiro é basicamente um convite, uma apresentação e um convite. Para a galera acompanhar, ficar de olho. Os vídeos vão sair sempre de manhã, cedinho. Entre umas 9 e 10 horas da manhã. Eu não vou preparar roteiro nenhum. Não é a ideia desse vídeo. A ideia é eu parar aqui, ligar o microfone e começar a falar. E muitas vezes vai sair abobrinha. Eu vou tentar cortar qualquer absurdo que eu possa falar. Eu vou tentar assistir depois. Eu vou tentar gravar sempre de um dia para o outro. Eu não vou fazer o mesmo dia, não. Eu vou precisar de um tempinho. O bom de fazer gravado e não fazer ao vivo é que no dia que eu estiver empolgado ou no dia que eu estiver precisando falar, eu posso gravar uns 5 de uma vez, diretão. E aí eu já fico uma semana, uma ou duas semanas sem precisar gravar nada novo. Vou aproveitando esses vídeos e tal. Ah, algumas coisas importantes que eu preciso colocar. Quem está ouvindo até agora, eu acho que vai ser... Eu acho que é justamente a galera que eu espero atingir com esses meus pedidos. Pedido 1. E voltando no que eu tinha falado sobre o que eu quero fazer com... Eu estou lendo muita coisa de jogos, estou lendo muito conteúdo e tal. E a ideia que eu... Esses últimos anos eu fiquei fazendo muitos vídeos falando sobre coisas que eu tinha certeza. Então eu estou revisitando autores... Piaget, Chomsky e tal. Os autores que eu conheço e que eu li muito. Nasch, Chaplay, Chaplay... Eu estou fazendo muitos... Esses vídeos e alguns que eu... Eu tenho uma vontade em algum momento de fazer um curso de jogos com o que eu acho que é realmente necessário e que realmente tem uma base útil e prática para quem quiser aprender a fazer jogos. Ao contrário da maioria dos cursos de jogos, há pouquíssimos disponíveis que são baseados em coisas factuais e não empíricas. Mas eu não tenho confiança no... Não importa o quanto eu leio e tal. Tem muita coisa que eu não acho que está dentro dos jogos descobrir. Então se você está assistindo e você é de outra área, assistam os meus vídeos, principalmente os próximos vídeos. Os que eu vou começar a fazer agora. Eu vou tentar deixar muito claro no início deles que são teorias que eu não tenho certeza ou são associações que eu estou fazendo que talvez eu esteja forçando a barra. E é proposital. A ideia é eu quero testar, conversar e criar um debate. Criar uma forma de... Revisionar essas ideias para eu ter certeza que elas são pautadas na realidade, que elas têm estudo por trás delas. me ajudarem, me apresentarem artigos, teses, me apresentarem... me ajudarem a compor material, referência bibliográfica e tal para eu poder eventualmente... Eu quero escrever um livro com o que é a minha tese. Eu tenho uma tese... Mas antes de preocupar em tese, eu acho que é um ponto muito mais lá na frente. Eu quero montar esse curso que eu acho uma forma boa de praticar a minha missão, minha missão pessoal de vida, que é de pegar esse conhecimento que eu estou acumulando e tornar ele útil. E eu acho que a forma mais útil que eu posso fazer é deixar ele disponível. Mas eu primeiro preciso... me certificar que ele está bom, que está jóia, para eu poder... para ser ético o que eu estou fazendo. E depois eu acho uma forma boa de eu levantar uma grana... uma grana honesta. Isso para mim é muito importante no quesito ganhar grana. Porque eu acho que se eu só faço um... falo curso de game design e tal... Eu realmente acho que vai vender independente do que tenha dentro. A seguir o exemplo de outros cursos de design de jogos. Mas eu quero fazer algo realmente bom. Eu quero fazer algo realmente útil e que... tenha validade. E que seja importante para você. Não me interessa receber... mais receber por esse trabalho do que eu saber que eu estou ajudando alguém. Então, eu preciso saber que esse conteúdo é realmente bom antes de colocar ele aí. Então, é isso. Ah, eu falei que eu vou ser dois pedidos, né? O segundo pedido... Esse é um pedido bem específico e eu nem sei o que você conhece do meu trabalho. E esse é o pedido. Eu queria saber o que que você... do que você já viu do meu trabalho o que que você gosta o que que te interessa do meu trabalho o que que você gosta... você acha que eu sou capaz de fazer que eu não faço? E principalmente... Eu amo uma crítica construtiva mas eu queria os haters. Eu tenho muito hater e eu queria que eles falassem o que que eles não gostam no meu canal. A maioria só me xinga sem especificar exatamente o que que eles não gostam. Eu queria saber o que. Eu... 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 Quero entender mais. Eu... Eu tenho certeza que essa galera está acompanhando tudo. Essa galera está sempre acompanhando tudo. Eu queria muito a ajuda da galera desse... Dessa galera nesse momento. Mas se você gosta de mim se você não é um hater é... Ou se você não tem interesse mas por alguma razão ficou aqui aguentando 20 minutos de vídeo é... Me fala o que que você gosta do meu trabalho o que que você gostaria de ver é... Ou coisa que você gostaria de ver que não tem nada a ver com o meu trabalho mas você acha que ia ser legal de eu fazer é... Alguém tem algum interesse em... Ver eu jogando jogos? Era um rolê que eu tentei fazer nunca me pareceu estar pegando ficava só meus amigos conversando comigo mesmo é uma experiência que eu quero voltar a ter porque realmente é... aí entra no rolê do meu... da minha saúde mental que... com o tempo né... é... eu comecei a ver os jogos como trabalho e eu não consigo mais me divertir tanto jogando e ao mesmo tempo como eu tô tendo dificuldade pra trampar toda vez que eu tô jogando alguma coisa eu já não conseguia me divertir antes de começar tudo isso assim... eu comecei a ficar muito detalhista muito exigente muito técnico com os jogos eu não tava mais aproveitando eles direito mas ao mesmo tempo eu comecei assim toda hora que eu abro um joguinho eu sinto que eu tô perdendo tempo da minha vida assim e eu não deveria ter esse pensamento eu acho eu gosto de jogar é... e eu tô jogando cada vez menos porque eu sinto que... eu poderia tá fazendo outra coisa sendo que eu não consigo fazer outra coisa porque o que parece eu jogo até pouco eu acho em comparação com outras pessoas saudáveis aí é... então uma solução que eu sempre encontrei era de tornar essa jogatina conteúdo fazer dela alguma coisa útil então a princípio eu comecei a pegar alguns jogos indie e discutir o game design deles é... mas depois de jogar um pouco eu fui percebendo que a galera é... começa a se tornar um conteúdo muito específico e a galera começa a ficar mais interessada em ficar vendo a minha experiência jogando o jogo né? se eu tô gostando se não é... do que eu ficar lá dando uma aula em cima de um jogo é... então o que que você gosta de ver? o que que você quer ver? qual que você acha mais da hora? me fala e eu vou pensar que tipo de conteúdo eu posso começar a fazer eu possivelmente posso não tá pensando alguma coisa óbvia possivelmente tô perdendo uma oportunidade aí que eu nem tô me tocando então eu peço sua ajuda pra me ajudar a definir isso então até o próximo vídeo muito em breve é... vai ser legal fazer isso diariamente ficar aqui falando abobrinha e... vendo quem que tá acompanhando até mais galera falous e aí... e aí...